Olá pessoal, será que é possível um posto de combustível conseguir vender 35% mais combustível investindo apenas 200 reais em anúncios no Facebook? Eu vou mostrar pra vocês que sim. Meu nome é João Serafini, eu sou consultor de Facebook Marketing, sou professor aqui do Estúdio Online e nos últimos dois anos formamos mais de 500 alunos. Pessoal, esse posto de combustível a gente precisa contar um pouquinho dos problemas e das coisas fortes que esse posto tem. Então vamos lá. Esse posto tem em sua localidade muitos postos concorrentes. Ele fica numa área que em Brasília é chamada Exim Sul. É uma área que tem muitos e muitos e muitos postos mesmo, praticamente um a cada quilômetro. Isso tem um grande dificultador porque os postos concorrentes desse cliente fazem promoções semanais e até mesmo de fim de semana que são bem agressivos de preço. E esse cliente tem uma peculiaridade. Tem uma prestação de serviço muito melhor, porque é a concorrência. Isso a gente detectou por pesquisa. E mais do que isso, ele prefere vender menos, mas vendendo um preço melhor para ter uma venda menos sacrificada com giro em compra de gasolina na distribuidora. Perante isso, nós somos chamados para podermos também fazer promoções de fim de semana com um promocional menos agressivo que a concorrência, mas ressaltando que esse posto tem de vantagens, de pontos fortes. E aí veio um estudo da matriz SWOT desse cliente e a gente chegou no seguinte resultado. A primeira parte que fala das forças, nós percebemos que esse cliente tem um mix promocional muito interessante. Então, por exemplo, se você abastecendo esse posto, não estou fazendo propaganda, hein? Mas se você fazer um abastecimento nesse posto, você pode entrar no plano de fidelização e nas próximas visitas você consegue um desconto de 20% a 25% na troca do óleo. Ou você consegue uma lavagem grátis. Ou você consegue tomar um refrigerante, lanchar na conveniência de graça. E isso vai trazendo todo um relacionamento com o posto e o cliente. Isso é uma coisa muito forte que a gente precisou explorar. A segunda parte, falar das fraquezas, é justamente a impossibilidade, a inviabilidade por decisão estratégica do posto de não colocar um preço muito baixo para competir com o cliente, uma vez que ele prefere apostar na sua qualidade de atendimento. Em relação a oportunidades, o que o cliente pensou? Bom, se eu tenho uma concorrência que faz, em termos de ameaça, já vou ter que até falar de ameaça até antes que isso, que na ameaça você tem uma concorrência que faz um promocional muito agressivo com o preço, então nós vamos ter que criar alguma coisa para combater sem baixar o preço. Foi quando esse cliente criou a possibilidade de fazer o pagamento desses dias promocionais com cartão de crédito. O que a concorrência não faz? É só pagamento no dinheiro ou cartão de débito, ou seja, a vista. E esse cliente preferiu, no caso, apostar na compra do cartão de crédito. E isso foi muito interessante para que a gente pudesse ter até mais agressividade nas campanhas. E aí o seguinte, vamos ver. O que a gente fez em forma prática de estratégia no Facebook? A primeira coisa é que a página foi recém-criada, ela quase não tem audiência. Então a gente preferiu fazer um trabalho muito em cima de envolvimento, ou seja, fazer com que as pessoas fossem até a página, fossem até os anúncios, curtissem e compartilhassem para que criasse uma prova social com um gatilho mental muito poderoso. A segunda coisa que a gente fez foi uma estratégia de conversão chamada visitas ao estabelecimento. Primeiramente porque o cliente vai ter que levar o carro lá para abastecer. Então foi uma estratégia, na verdade duas estratégias de anúncio que nós fizemos, em uma campanha só, investimos R$200 nesses dois anúncios, e nós tivemos o resultado, como nós falamos no início. A partir da meia-noite de sábado até as 18 horas de domingo, o Posto vendeu adicionalmente 1.500 litros de combustível, ou seja, 35% a mais do que ele vende normalmente no dia, comparado com cada dia. Então, isso é só para dizer para vocês que foi realmente um grande desafio, porque é uma página que não existe. Um cliente que prefere fazer um preço mais alto por acreditar no seu produto como um todo. E no geral a gente conseguiu tirar um pouquinho de clientes que preferem ter uma qualidade melhor. Uma outra coisa que chamou muita atenção é que nós detectamos também um benchmark inverso. Por quê? Porque nos comentários dos anúncios, muitas pessoas falaram de outros postos com preços mais baixos em outros lugares. Então, além de dizer para a gente o que a concorrência está fazendo em outros lugares, a gente pode ter um contato com esse cliente para saber o que ele quer, fizemos algumas perguntas para alguns e a gente conseguiu bons resultados também. Além disso, a gente teve presença de clientes na pista de abastecimento, muito interessante isso que eu vou falar. Que é óbvio, a gente teve clientes que moram muito pertinho do posto e que não sabiam que o posto tinha uma qualidade de atendimento e tinha um promocional nesse nível. E nós angariamos alguns clientes novos. Então, perante isso, a empresa decidiu manter a estratégia, vai aumentar um pouco a verba, principalmente para falar mais desses diferenciais que há dentro do posto, como a troca do óleo, a parte da conveniência, a lavagem, serviços de borracharia e tantos outros serviços que lá tem que são exclusivos para clientes fidelizados com promoção, com desconto. Ok, pessoal? Semana que vem tem mais um caso que a gente vai falar e a gente se encontra. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.